Jornal da Cidade Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade a gente fala dos casos de dengue aqui na região. Campo Belo é a segunda cidade do estado com o maior número de registros da doença em 2020. Hoje também tem as informações do vestibular de bolsas do Unilavras, que vai dar bolsas de estudo de até 100% na graduação, e eu ainda falo da previsão do tempo de sexta-feira. A gente abre o Jornal de hoje falando dos casos de dengue no sul de Minas. O calor e a chuva dos últimos dias já ajudaram a aumentar o número de mosquitos do tipo Aedes aegypti, que é o que transmite a doença. Aqui na região já são 304 casos prováveis de dengue do começo do ano até agora. Quase 80% desse total está concentrado na cidade de Campo Belo. Por lá, 234 pessoas já foram atendidas com sintomas da doença. Três mortes também estão sendo investigadas no sul de Minas, e uma delas é lá de Campo Belo. Aqui em Lavras, a Secretaria de Saúde já registrou cinco casos suspeitos de dengue este ano, e três deles já foram confirmados. Essa semana saiu a nota do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e os estudantes já estão de olho nas universidades. Só que aqui em Lavras tem uma novidade lá no Centro Universitário Unilavras. É o vestibular de bolsas. A inscrição é de graça, e o candidato pode conseguir fazer um curso de graduação inteiro, sem pagar nada. A gente foi até lá e conversou com a Fernanda Sâmia, que tem todas as informações. Roda aí. Nós estamos com as inscrições abertas, então, para o vestibular de bolsas. Os melhores colocados ganham bolsa de até 100% de desconto para o curso todo. Ele acontece no dia 9 de fevereiro, as inscrições são gratuitas e vão até o dia 7. Quem pode participar é quem vai fazer curso de graduação. Isso. Qualquer aluno interessado em fazer a graduação com a gente, independente da modalidade presencial, semi ou à distância, pode se inscrever, concorre à bolsa, basta ter concluído o ensino médio. Outra novidade é o desconto do Sisu, com a nota do Sisu, para quem quer fazer a matrícula. Esse vestibular tradicional é a prova com 40 questões de múltipla escolha, mais a redação. Quem não quiser fazer essa prova e concorrer a essas bolsas, pode aproveitar a nota do Enem e, assim, ganhar desconto na matrícula. É só acessar o site do Nilavras e pegar direitinho as informações ou fazer a sua inscrição. Lembrando, então, para o vestibular de bolsas, a inscrição é gratuita, vai até que dia? As inscrições para o vestibular de bolsas são gratuitas até o dia 7 no site do Nilavras. Quem quiser mais informações também pode entrar em contato, 0800-283-2833. Só para a gente fechar, esse ano tem cursos novos também, né? Nós temos. Nós temos os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados, nós temos gastronomia e o direito na modalidade semipresencial. Todas as informações na internet. Quem precisar de qualquer informação pode acessar o site do Nilavras ou entrar em contato pelo 0800, nós estaremos à disposição. Uma boa oportunidade, né? Por aqui a gente segue agora falando da previsão do tempo e tem um alerta da Defesa Civil de muita chuva para a nossa região até essa sexta-feira. Olha aí o mapa. O céu fica fechado aqui em Lavras e a temperatura varia entre 17 e 24 graus. O volume de chuva esperado é de 45 milímetros com 90% de chance. A jada de vento em 13 quilômetros por hora e a umidade do ar sobe para 77%. Para sugerir alguma reportagem que você quer ver aqui no jornal, são dois caminhos. Pode ser uma mensagem no WhatsApp da TV, que é o 98806000, ou então chama nas redes sociais do Lavras.tv. A gente volta amanhã com mais uma edição do Jornal. Até lá!